Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O senhor é? Evandro Soldati. Você faz o que, hein, Evandro? Sou modelo. É mesmo? Não parece. Daqui não parece. Sabe, é muita coincidência estar aqui hoje, sabia? Será que é o dia hoje? Não. Dia do divórcio! Dia do divórcio! Dia que nossas famílias se unem. Que delícia. Que alegria. Você gosta mais de menina mais bonita, né? Não, eu... Pega feia? Pega qualquer uma. Também é que é hoje? A beleza tá dentro. A sua beleza exterior a gente vê. A interior eu posso conhecer? Pode também. Ai, gente! Que graça. Pega mesmo agora aquela menina mais bonita? Ai, sou modelo. Não, não. Não tem dessa que tem que ser bonita. Tem que ser gente boa, legal a pessoa. Cara, eu sou muito... Gente, você deve... Você é legal, gente boa. Mas você ficaria comigo? Lógico. Só que você é casada, né? Foda-se, eu termino a... Foda-se, eu não sou imbecil. Você ficaria comigo? Lógico. Sem cirurgia? Sem padre? Por que não? Ser mundo de gente boa, feliz, alegre. É isso que importa. Caralho, caralho. Que maneiro, cara. Que maneiro. Um humano, um humano, porque... Cara, que irado, que irado. Eu vou ter que tocar no teu corpo, você sabe, né? Não, pode ficar à vontade. Mas depois higieniza, foda-se. É, tem álcool. Faz um álcool, você tenta. Não, magoou. Agora é que realmente vai perceber. Por que modelos são sempre descobertos em shoppings? Se eu ando no shopping, ninguém falou nada comigo. Eu fui descoberto na escola. É mesmo? Sério. Como é que foi? Foi engraçado. Foi através de um concurso da Ford e... Minha ex-namorada e minha mãe... Puta! Inscreveram. E aí, rolou, deu certo. Eu dou certo também, querido. Porque eu vou só nos trocadinhos, mas... Pegar essa... Essa roupa. Essa roupa. Quais são as desvantagens de ser bonito? O que tem de ruim? Ser gato pra caralho? Cara, eu nunca me achei gato, juro. Nunca me achei. Ah, querido. Eu vou colocar minha vulva aqui na mesa, a gente vai começar direito. Eu juro, eu me acho uma pessoa normal. Porra, então eu sou o quê? Um pombo. Se tu é normal... Normal? Eu te faria tão feliz. Eu também. Por favor. Sério, você precisa nem falar comigo. Eu só quero estar ali olhando você dormir, te chamando de meu bem, te acordando. Como é que é cara maneira de modelo sexy? Tu, um cara sexy. Ai, meu Deus do céu, cara. Peraí, faz uma cara feia. Oi, coisa linda. Graça. Você se considera um modelo para seus filhos? Eu não tenho filho, mas... Quer ter? Tenho sonho. Eu também tenho, gente. Vamos ter um filho só pra engajar? Vamos. É. Menina, de preferência. É. Né? Que coisa. Deus, que oportunidade que eu tô tendo. Que oportunidade. Ele fala comigo, ele olha no olho. Eu tô falando. É. Não vê, eu vou tendo meu... Por que vocês parecem grandes golfinhos de besuntados de azeite? Todos lisinhos, lisinhos. O que vocês têm contra pelos no peito? Eu tenho pelos no peito. Problema pra você? Nenhum. Pelo no peito meu? Não, não tem problema nenhum. Brinca. Se diverte. Não. Só raspar. Lá. Não, mas às vezes pode deixar também. É uma história. É. Problema. Sou gente boa. Você falou. É verdade. Perguntas agora sobre a sua profissão. Qual o seu telefone? Moda minimalista, preços máximos. Comente. Eu não escutei muito bem. Não tem problema. Ah, que lindo. Isso eu queria. Bonito, surdo, não precisa falar nada. Você atravessa na faixa normal ou prefere onde tem passarela? Eu olho andando muito pra baixo, eu não sei. Eu tô sempre embaixo. Você olhando aqui, ó. Ei. Querido. Olha aí. Modelo de Instagram é tipo quem cursa DM, ninguém sabe o que faz e pro que serve, comente. Todo mundo é modelo hoje em dia, né? Eu modelava, todos os lados, eu modelava. Não, eu acredito. Não, eu senti uma reação como se não fosse verdade. Não, mas eu juro, tem modelo de todas as alturas. Gente, não. Foi mal. Não, gente, eu era modelo mirim. Só que eu continuei da categoria mirim, depois que eu já era adulta. Ah, não sua, não sua não, amor. Não sua não, princesa. Passa no mal. Ah, eu também, que loucura. Não vou te dar mole, tá? Não vou te dar essa moral, não. Como é que eu não vou te dar essa moral, meu amor? Caralho, o cara é mais bonito que eu já fiz na minha vida. Cara, por que eu fiz isso? Cara, é mó gostoso. Tá rebatendo? Você vai ter que tirar a camisa e ficar de... Você vai ter que ficar de sunga rapidinho, tá rebatendo tua roupa na... Não, gente, o Boninho falou aqui. Eu tô todo raspado. Não pode. Tô zoando. Nunca passei por isso aqui, tá? Nunca passei por isso aqui. Tudo tem uma primeira vez. Ah, ele fala, ele fala. Homem fala. Tu não fede, não, né? Por que um abdômen do modelo tem que ser trincado se a maioria das pessoas tem barrigas moles? Que tipo de modelo é esse? Influenciando pessoas que não tem condições do teu corpo que você tem. Não, acho que tem espaço pra todo mundo. Pro trincado, pro... Mais ou menos, pro... De verdade, cara. Não, eu tô falando sério. Tem lugar pra todo mundo na moda. Você não precisa nem falar. Você é ator também? Não, não, não. Uma cara de medo. É, não é não. É, viu? Também. Surpresa. Igual medo, hein? Cuidado aí que tá com medo. Desculpendo, tesão. Você come cu, né? Que ele fez até o... Tem alguma coisa... Tem Wi-Fi esse topete? Não. Rafa, desculpa. Você ia querer ficar com ele, sério. Ok. Você gosta de ler, livro? Eu gosto. Gosto muito. Sério, juro, gosto muito. Livro mesmo, normal? Livro. Não sei ter prova na escola, nada. Livro normal. Eu tô tentando ler dois livros ao mesmo tempo. Porque eu não consigo ler o primeiro, né? É, não, porque eu enjoo de um aí eu passo pra outro, então. Ou de manhã eu leio um, de noite o outro. Caralho, mas qual? Ana Maria Braga, culinária? Não, hoje eu tô lendo o antifragio do Taleb. Ah, eu gosto do Taleb. A ansiedade de Augusto Curie. Curie? Curie, Curie. Ah, Curie, Augusto Curie. Augusto Curie. Ele é do Hortifrut, né? É, ele é mesmo. Também é do Hortifrut. Então, o estigma de toda pessoa bonita é burra é falso. Me diz o nome das doze capitaneias editárias. E eu sou burro. Não sei, não. Capitaneias editárias. Suécia, estigma, Floating Gold, Aracir Perni, Rudibond, Valdetaro, Pene Bologuesa e Strogonoff. Você não acha ninguém feio, né? É, feio é uma palavra meio triste você falar pra pessoa ou falar, sei lá, ela é feia. Né, então, eu acho que... Teu rosto faleceu, né? O corpo continua, mas... Tá meio cansado, né? Você tá fazendo uma guerra? Não é da guerra de atacar, não? Segunda guerra? A vaidade sofre na medida que vai a idade? Sim. Gostou? Gostei. Toda vez que gostar, tira a camisa, tá? Só levanta, só levanta. Não faz teste qual dia você gostar aqui da gente. É verdade, na sua profissão, tamanho do documento? Qual o tamanho do seu documento? É, 1,85. 1,85? Eu não... É proporcional? É uma dúvida de filosofia, de filosofia, astronomia que... É proporcional, pessoas altas? É, eu acho que sim. Eu, pelo menos, sou bem proporcional. Você é sinal killer? Não, zero. Não, jamais. Não tem defeito? Não, tem milhares. Estomatite, bolsobínio, um... Tem milhares de defeito? Já sei muitos buques? Dirias que é bastante buqueteiro? E um desfile dos mais belos órgãos genitais masculinos é a passarrola? Não tenho altura para desfilar. Posso desfilar agarrado na tua virilha? Pode. Eu apoio teu saco aqui, não se preocupe, eu sou como um boné. E close de jeba é uma tendência? Pergunta de William Bonner. É, tá na moda. Doutor, como faço para deixar de confundir um photoshop com uma photoshota? Quando a pessoa diz que fez, a gente fala que ela tá chupando um limão. Você que é tão bonito, tá chupando o quê? Diga X. X. Y. Y. Parabéns, agora você conhece o alfabeto. Você já foi Miss? Não. Então, Miss, desculpa. Eu quero ver você agora com personalidade falar assim, Tatá, cara, ele que trabalha o porco, tá? Não. Não, pode fazer. Não, mas... Não, eu tô dizendo. Não, sabe mesmo. Tá? Tá. Tatá, que trabalha o porco. Vai ter que fazer gata, porque senão eu também não dou a tua cara. Sabe quem é a jornalista mais chique de todas? A Mônica Weidvog. Nossa, Tatá, que trabalho o porco. E agora na próxima você faz... Qualquer roupa usada pela Anna Hickman é de alta costura? E agora na próxima você faz... Eu sou uma durinha. Uma durinha. Tá? Comente o romance de Luís Assons e Luís Vitão. Eu sou uma durinha. Cara, que delícia fazer um homem desse. Fiz o olhar da minha cara e faz ela... Tarugues, tá legal. Calça capre é diminutivo pra caprichor nessa merda? Mais ou menos. Sabia que meu pai é modelo de cabelo? Calma e cai. Eu era seríssimo. Tudo que eu fizer você fica seríssimo. Não pode em nenhum momento. Você se importa fazer assim durante... Não. Um look enrugado, cheio de veias é um versaco. E um look sem cu é um versacha. Já fez cocô Chanel no desfile porque estava com diorreia? Por que chamavam aquela médica da CPI de Yamaguchi se ela estava comprada? Muito bom. Bom, hein? A moda gospel seria fashion. Cara, você acha o belo belo? Também não. Você é aquele que é transa olhando no espelho? É... E você é religioso, né? Que eu sou o Instagram durante dois anos. E viu que você é uma pessoa religiosa, né? Sou muito religioso. Minha família toda é. Meus pais são padres. É perfeito pra gente se casar. Repita frases que eu nunca vou poder ouvir. Caralho, você tá muito gostosa hoje. Caralho, você tá muito gostosa hoje. Print! Me empresta 3,50. Me empresta 2... 3,50. Cara, eu tô saindo da passagem, senão eu te comeria. Tô saindo da passagem, senão eu te comeria. Fala... Caraca, Tatá, na moral, cara, tu é a mulher mais gostosa que eu já vi na minha vida. Tatá, você é a mulher mais gostosa que eu já vi na minha vida. Muito obrigada! Tchau, tchau!